Então balança essa bunda, eu digo, o beat tá tocando Então balança essa bunda, eu digo, o beat tá tocando Brota, brota Vem balançando É mais uma do fluxo de rua, caralho Pique Mandela Vem balançando Daquele pique Daquele pique Vem balançando Vem chacoalhando Ele vai te ensarrando Ele vai te ensarrando Ele vai te ensarrando Ele vai te ensarrando Então balança essa bunda de comitiva Então balança essa bunda, eu digo, beat Então balança essa bunda, eu digo, beat Ta tocando então balança essa bunda Eu digo beat, ta tocando Vem balançando, vem chacoalhando o bumbo na frente do Diego Que ele vai te assarrando Vem balançando, vem chacoalhando o bumbo na frente do Diego Que ele vai te assarrando Vem balançando, vem chacoalhando o bumbo na frente do Diego Que ele vai te assarrando Ele vai desarrantar Ele vai desarrantar Ele vai desarrantar Então balança nessa poda de compitida do frango Então balança nessa poda de compitida do frango Ele vai desarrantar